Música 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 Bom dia ou boa noite? Eu também não sei amiga Mas eu também não sei Música Música Gente olha que coisa muito engraçada Você tem que sair e eu vim pegar um café Não, você tem que ir no carro Música Música Vai não, vai sim Vai sim, vai sim Gente, dentro do carro, dentro de um calcão E tem bebê do lado Olha lá, essa moça vai ir te atender Esse é um drive-thru de mercadinho, gente Isso não tem em Nova York, Tati Não sabia disso, já vi drive-thru de restaurantes Moça, como é que pega? Moça, tem de nós, nunca te pedimos nada Não vai muito longe que eu quero apontar Qual que eu quero, Tati Gostei disso Em Nova York, você trouxe não, Tia R$3.50 A gente vai saindo daqui pro mundo exterior Agora a gente tá indo na The Book Loft, na German Village Aqui em Columbus E a Carlinha falou que é uma das bibliotecas mais antigas de Columbus Né? Isso E só isso que a gente sabe, você é muito fofinha por fora Olha só que lindo Olha só que lugar Que entrada de livraria mais fofa Eu amei, ia ficar louca aqui com esse monte de flor Tudo que eu preciso aprender, eu sei que eu aprendi De meu pequeno livro Disney Eu só ia ter uma biblioteca em casa, cheia de livros em todos os lugares São 32 quartos, tipo, ambientes, só com livros A maioria desses são de desconto E era uma livraria independente Então tipo, as pessoas apoiam aqui Porque, né? Hoje em dia com toda a livraria grande Tipo, big, big chains É legal quando você vê uma, tipo Menorzinha, assim, né? Tipo, independente E... É todo fofa por dentro Realmente é um lugar que você deve conhecer aqui em Ohio E fica em German Village Estamos aqui em Ohio Em Ohio Columbus Olha, eu não sei o nome dessa ponte Mas tem um viadinho nela, gente Olha que coisa mais fofa A gente tem um pato perto dele E do outro lado tem esse arco A ponte com esse arco Muito bonito E está fazendo um calor Mas, graças a Deus, está ventando Então... Ainda rola fazer coisas Tipo, viajar, assim O lugar... Não tem praia Mas depois é doloroso O verão americano é muito, muito, muito quente Vocês não tem noção O lugar que a gente não vai, mas que é muito famoso É esse Cozy Cozy Que é o Center of Science and Industry Amor A gente está aqui em downtown Columbus Passamos pelo prédio do governo Estamos andando pela rua principal Que é muito fofinha Fofinha, né? E está muito quente, gente Eu não paro de falar isso Porque uma semana atrás eu falei que estava muito frio Eu queria calor Agora estou recebendo calor Não está fácil Vem, vai ter pequena sereia? Vai ter pequena sereia? Vai ter pequena sereia Vai ter pequena sereia Eu chorei quando fiz Lá na blog Não sei se fez, gente Não sei se fez Foi em 2008 Eu fui, gente Hashtag eu fui casa Vamos postar lá no canal Vou juntar os vídeos e vou colocar Esse é maravilhoso Gente, olha o tamanho desses donuts Eles são enormes Gente, é dobra É vegano? É vegano? Olha esse lugar Tem tudo quanto é coisa maravilhosa Comida de todos os tipos de Indiana, Mexicana Pasta E esse donut gordo que eu comprei aqui Olha A vergonha de almoço Com tanta opção de gastronômica aqui A gente pegou sorvete Eu peguei esses três sabões É um sorvê, na verdade Ele é feito sem leite Está feito com água e gelo E é muito maravilhoso A moça que atendeu a gente Ela tem uma amiga brasileira Que nasceu no Brasil Mas morou metade da vida no Japão Metade da vida aqui nos Estados Unidos E no Brasil Então ela fala português, inglês, japonês E ela aprendeu italiano e francês Cara A gente tá no campus da Ohio State University E aqui tem um estádio de esporte Futebol americano, eu acho Acho que fica dentro do campus Ou fica do lado Então a gente tá meio que na área do campus da universidade E o estádio do... O estádio do... De Ohio Vocês entenderam, né? Porque eu tô ficando confusa É muito dessa sair do carro Tô ficando louquinho aqui Música Ó, tem um pessoal Lá do outro lado Aproveitando o feriadão de Memorial Day Pra brincar no chiveirinho Porque eu acho que tem piscina aqui não Pra mim mesmo não Aqui disponível Então eles estão lá Cada um tomando Uma chiveirada de uma vez Sério Muito divertido Estou batendo aqui E o Central Center Que é um shopping Fechado Mas tem loja de baixo e fora também Aqui Tem uma hot talk Colap Aldo Tem panda Express Barra Texan Agora eu vou viver que todo mundo ama E a gente veio que passear porque tá chovendo toda hora A chave para A gente veio que crescer um pouquinho mais Eu não sei o que essa sacola da Etienne está fazendo na minha mão Eu não sei Ela veio parar aqui, ó Eu não sei ou não Baby eu vou Seus beijos só pra mim E o teu sabor Não dá pra resistir Preciso ter o seu amor O céu Chega né gente Já Olha pra gente comprar quantos lembrancinhos de Ohio Ah É aqui que a gente vai ir Deve ter uma de geladeira Welcome Vamos entrar gente Vamos fazer um tour pela loja Estou aqui em mandar de parar Como pirar Essa aqui tá legal hein Em poucos minutos Olha só Nossa E essa aqui ainda é o estado É bonita É igual a nós cara É nosso nome Your name Quanto que é? Quanto custa aqui? 85 dólares Mentira Mentira 85 Eu tô falando a verdade Tira 85 Tá chovendo De novo Tchau Chovendo tá chovendo Tá chovendo tá chovendo tá chovendo Tá chovendo tá chovendo Para chover Senão Começou a chover de novo Toda hora Para chove Para chover Olha que lindo Isso me ama que a carinha pediu pra mostrar pro Cruze Parece um circo Parece um circo Uma entrada da Altiglite aqui, tag de casinha rolando. Fala, Carlinha. Primeiramente, você vai comprar o ingresso ali. Você chega, tem a opção em dinheiro e cartão do outro lado. Depois você compra, você segue a linha, fala com esse homem que tá parecendo o cara da família Adams e sobe pra assistir seu filme. Realidade Americana, abastecendo. O galão da gasolina tá 2,49, mais trincos. Quantos litros são um galão, Juliana? 2,5, 3 litros. 3 litros, né? Então, cada 3 litros de gasolina aqui custa 2,49. Como a chuva deu outra trégua, nós viemos para o parque. A gente começou o dia aqui, tava terminando o dia aqui. Olha que delícia verão pras crianças, gente. Toda cidade americana tem esses parquinhos com água saindo do chão, ó. Porque eu fico louca por aí. Talvez eu vá, né? Porque pra acabar o dia... Eu e Marta, gente. Super topo. Aí o tênis vai molhar. Eu topo, eu topo. Tira o tênis, aí a gente vai de boa. É, tem que tirar o tênis. Olha aquele lá, que legal. Nossa, eu caí naquele. Eu caí naquele, moço. Nunca te pedi nada. O que já tá prestes a acontecer? Não sei nem frear a bicicleta. Eu tô pegando a bicicleta pro outro lugar pra andar na beira do rio, aqui em Columas. Essa vista, que maravilhosa, atrás da gente. Já viu essa vista hoje, mas mesmo assim, era mais maravilhosa quando tá 40 graus, né? Então, estamos aqui de novo. É a nossa bicicleta, que custaram 8 dólares. Tô fazendo pit stop só pra tirar foto. Depois a gente vai continuar pedalando por mais meia hora. Onde estamos? Marta não sabe andar de bicicleta. Ela não sabe andar de bicicleta, olha. Eu acho que eu sei se eu sei que eu não sei fazer muita coisa. Ela não sabe. Estamos em Columbus, andando de bicicleta na beirada do rio. E as meninas estão ali atrás, quase me batendo. Olha, que tá passando, que tá passando, que tá passando. Vai, 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 Rubinho. Espera aí, Rubinho. Me espera, Rubinho. Loucas, loucas, doentes. Depois de andar de bicicleta, estamos deixando o raios, estamos deixando os Columbus. É a melhor maneira possível pra acabar com esse calor. Quem entrou nessa água? Preparada, Carla Oliveira? Sim! Let's go! A realidade pós-água no cabelo. Chapinha pra quê, gente? Agora estamos no estilo Brasil, que é um restaurante brasileiro. Tá todo borrado de maquiagem, tudo bem? Aqui é a Carlinha. Restaurante e supermercado. Restaurante e supermercado. A Carlinha tá com muita vontade com o meu coxinho, então ela veio aqui. Não sei o que tem pra mim, porque eu não compro as coisas. Vamos lá ver. Vocês acham que brasileiro passa vontade, gente? Olha isso aqui, ó. Até em Ohio tem produtos brasileiros. Tem muita coisa, muita coisa. Ah não, 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 cinco horas... свободas dias. Gente, sigam那个 lázinhos. Wenn vocês acham que qualcosa, eles acham que... Ahhhh. Quando você quiser estar aviado, isso aí... Seie ó.